Galera, corrida do Klaus aí, meu Deus, tem muito tempo que ele não faz umas corridas doidas aí, eu quero até ver que merda que é essa aí, Klaus. Tem alguma coisa pra falar dessa corrida aí? Vocês vão ver, tem umas surpresas aí no meio do caminho. É, e eu mamei. O quê? Tá por gelante. O quê? Esqueci de botar manual normal, tá por gelante. Ah, mas é muito mulo mesmo, velho. Eu te conto, tá? Galera, deixa o like aí, beleza, mano? Pra dar aquela moral pra nós aí. Se você for novo no canal, por gentileza, mano, se inscreve pra ter que chegar a 100 mil inscritos aí, mano. Falta pouco. Tô só com 40 mil. Ano que vem a gente consegue, se Deus quiser, mano. Vambora aí, hein? Vamos jogar girando, pelo amor de Deus, bicho. Ô, Lloyd, mais longe já teve, pô. É, já teve mais longe, pô. Já teve mais longe. Eu lembro a época quando eu custei bater mil inscritos, velho. Nossa, eu bati mil inscritos, fiquei tão feliz. Tô vivo. As metas mudam, os sonhos mudam, né, Lloyd? Exatamente, com certeza. Olha o carro do Lloyd, mano, agora que eu vi. Meu Deus, eu falo. Ele pegou o Salim, fico. Capelãozinho. Eu peguei o carro do líder, jovem. É o Klaus aí, capelão, né? Eu não. O Lloyd é o maior papelão mesmo, safado. Falou, viu, Zoguim, né? Você também vai comer o carro. Pode ter tração traseira, maravilhoso. O problema é teu, mano. Olha o Joãozinho, olha a... É mais da base, né? É o Joãozinho. Mas nós falou, pegou o carro do líder, né? Vou comer o mento, vou comer o mentão. Então vai aí, agora reclama. Escorregou, escorregou. Escorregou abaixo de creme. Mas eu não tô reclamando do meu, não. Calma aí, Lipe. Agora eu tô. Meu Deus do céu, meu Deus. Eita, mas tem uma ponte na água. Tem uma água na ponte. Misericórdia. Que isso, meu Street? Errei a ponte. O Street, velho. Cara, você desbrotou do nada ali. Ele pulou pra cima de mim, cara. Foi isso, gente? Oxi. Porra. Pulou, depois deu, né? Bora, acelera. Ele pulou depois da traseira, não tem bora. Pode agora, mas eu sei... Eu não entendi. Por que você pegou o carro da traseira? Eu não ouvi a parte... Ah, então vem com os ouvidinhos. Vem com os ouvidinhos. Vá. Não, é porque fez isso falado. É pra fazer isso. Foi falado um monte de vez. Foi falado um monte de vez. Não, não tem problema não. Pode emocionar. Fica fofocando aí e dá isso aí, tá vendo? Aí você tem um... Olha, virei um mortal. Beleza. Mas alguém deu mortal ali também. Você tem uma vírgula. Pericórdia. Ai, Jesus. Os caras passando aqui em cima. Continua. Bora, Tuga. Oxi, eu sei que cai em cima de mim. Ai, Jaguar. Vou levar... É Hellway. Geralmente é assim, né? Os caras tretando ali. Ô, Tuga. Clipei. Não consigo. Eu só... Já mandava no racheiro. Mano, não tem um mortalzinho. Mas já aumentou o volume do... Foi eu e Tuga sincronizado. Aumentou um pouquinho. Tô no saco fora, meu irmão. Até no último vídeo. Nossa, a senhora Altren se desenhando ali, misericórdia. Se desenhando. Meu Deus do céu, velho. Vou na terra, já tá bom. Deus Jesus amado. É hot to ex. Ai! Vamos jogar com embreagem. É um saco, cara. É, pô. Passou ré também. Meu Deus do céu, velho. Não, passar a margem é de boa. Reduzir que é um saco. Porque o meu embreagem é em cima do freio, mano. Não é no peito. Botar no meio é de boa. Engasga, né, Zoy? É, é o normal, né? Engasga. Perdi o cheque. Não, peguei. Ai, esses caras é foda, mano. Na moral, bicho. Ô, meu carro é paraquedas. Ai, caramba, velho. Mãe, é ali. Eu fiz o ré aqui. Galera, deixa nos comentários aí, se você está assistindo esse vídeo aí. Se vocês trouxer... Ah, tem umas zumbadas aqui. Need for Speed, um golpe, vocês vão assistir. Eu fiz um react aí, né, Zoy? Eu fiz um react e postei no canal hoje. Vamos ver se a galera vai gostar. Do primeiro ou do segundo? Saiu um hoje. Saiu mais um dele hoje. É, eu fiz os dois. Eu fiz os dois. Aproveitei que eu não tinha certo. Saiu mais uma gameplay? Saiu. Uhum. Tem que ver. Nós estamos atrasados agora esse aqui. Eu não posso fazer, não, senão... Não, pô, é de boa, pô. Eu coloquei meu ponto de vista lá. A galera sabe, velho. O jogo não é ruim, igual eu falei. A questão da jogabilidade comparada com o Fortnite não tem nem como comparar, não. É totalmente diferente, mas... Ai, bate. Se tirar... Mas o trailer de hoje mostrou mais a gameplay? Mostrou pouquinha coisa, velho. Muita coisa não. Ainda freeze aquela buçanga daquele negocinho de efeitinho lá, velho. É porque é uma coisa nova que botaram no jogo. É, mas eles falam que pode desativar você. Pode desativar. Pode desativar. Se for desativar, beleza. Não, não. Fica tranquila, de boa. Eu só vou hypar no game na hora que eles soltarem uma gameplay do cara jogando. É, o cara jogando, né? Mas já deu pra ver que o drift dele tá aquele drift de câmera. É, mas é normal, velho. Não tem jeito não. Isso aí nos Nid é foda. Não tem como. A gente costumou... A gente costuma jogar... Forza, mano. A gente jogou outro jogo de corrida, é totalmente diferente. Nos Nid de novo, né? Nos antigos. É, os antigos era da hora. O jogo de câmera dos Nid é o que mais me dá raiva. Como o carro sai de lado. A câmera roda, tá ligado? Se o povo do Nid for Speed fizesse a jogabilidade do Nid 50% igual do Forza, tava bom. Fiz aí e estourar. 50%. Exatamente. Cinquente. Isso. Muito... O Forza é muito... Muito mentiroso a corrida do tipo de veículo lá, velho. Mas eu tô empolgado por causa do... Da Stunage, velho. A Stunage, velho. É aquele negócio. 50%... Se o Nid tivesse 50% da jogabilidade do Forza, seria top. Se o Forza tivesse 50% das customizações do Nid, seria mais top ainda. Também é. Porque pra mim o que falta no Forza é só a questão de customização de carro, velho. O Nid Forza Speed. Nossa, isso aí seria top. Nid Forza Speed. Isso é legal. É... Nid Horizon. O Nid Forza Speed podia fazer o Nid Forza Speed Horizon. É. Ah, eu rodei. Nid Forza Speed Horizon. Beleza. Reposiciona, cara. Pode passar, não sei quem quer. Passa aí. Eu traço a traseira. Vai. Eu traço a traseira, né? Traço a traseira. Agora você vai traço a traseira, né? Eu sou homem, pelo menos, pra jogar traço a traseira. Você tem que serrarem na terra, Lu. Já agora. Não tem nada de haver uma coisa com a outra. Não, é porque eu não quero falar nome, não. Mas tem gente na cal aqui que... Ai, eu não vou de tração traseira, não. É difícil. Eu sou eu mesmo. Eu não tô falando nome, não. Mas eu sempre falo nos meus vídeos. Igual no vídeo que a gente gravou hoje lá, do negócio... Gravou o vídeo do carro lá, da tração traseira. O carro tava excelente. Não é porque o carro é tração traseira que eu não gosto de tração traseira. Eu piloto a tração traseira. Os olhos tá ligados. Quando eu vou jogar a série com o carro de tração traseira, eu consigo controlar um pouco. Bão, não é tão ruim, não. Mas eu prefiro 4x4. Agora esse turbo é tração traseira. Você tem a turnagem de uma Porsche famosa aqui, tração traseira, se você quiser. Não quero não, muito obrigado. Pode ficar com ela pra você. Ela foi até lembrada num vídeo aí esses dias. Não, pode ficar pra você. Não quero não. Ela é boa, pô. Não, pode ficar pra você. Eu não gosto de tração traseira, não. Acho difícil. Será que a Ferrarizinha tá boa na terra? É isso que eu tô ouvindo. Eu tô achando que a minha meca ficou ruim. Pois é, Jaguar. Ah, já perdi o cheque. Tá enrolado. Isso, entra no mapa. Eu ouvi quem que falou. Jãozinho. Eu ouvi. Pois é, Jaguar. Eu não entendi o resto. A hora que você chegar aqui nessa parte aqui, você tá enrolado. Ele não sobe, não. Não sobe. É literalmente subir a montanha, não é? Pelo chão do terra. Agora tá na cola aqui. O bicho tá até caladinho, velho. Ah, com a embreagem é boa. Por que que ele ficou querendo? Não, não. Tô sem assunto, né? O aí, meu. Olha a HSP. É porque, galera. Tá porque o Zói tá sem assunto. O Zói tá sem assunto por causa da placa de vídeo. Enquanto não chegar, ele não vai voltar ao normal, velho. Nada, velho. Pode perceber. Tudo da terra, até que ainda subiram. Ainda mais agora, que ele disse que vai chegar amanhã ou depois. É, o bicho tá empolgadão, velho. Tá, nossa senhora, na placa de vídeo. Vai ficar na janela esperando. Vai, vai, vai. Aí fica na janela. Você tem que ver, bicho. Eu chego na casa dele lá, porque lá dá pra escutar tudo, velho. O bicho já... Você para a moto assim, o bicho já aparece na janela. Olha aqueles cachorrinhos quando vê na rua, fraca. Ah, chegou! É lógico. Fico preocupado esperando se chegar. O Jaguar não sobe ali, não. Não sobe. Eu tô fora da corrida. Aqui tá, Jaguatirica? Não, não, ele tá atrasando, 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 não vai subir aquela subidinha de novo. Aham, não vai subir não. Olha, passou voada aqui, ó. Que isso. Chamado no Jirai. Vou tentar fazer a volta, ver se o jogo deixa. Deixa aí. Tá pilotando muito, né, o Loic? Ó, e tá, cabuloso, bicho. Nossa, vai dar ruim. Eu não. Que maria. Perdi? Consegui fazer a volta. Nossa, afoguei o carro. Vai pular muito agora. Vai sair de frente desse carro. Nossa senhora, mas onde é que a gente vai parar, meninos? Você pulou mais alto ainda. Pulei. Mas não vai cair em cima da pista, não. É pra cair em cima da pista isso aqui? É pra cair em cima da pista. Pô, voei tão alto que não tá mostrando nem o chão. Ah, tem outra subida, mano. E tem um cheque bem no pé da... Essa aqui deu pra vir embalado. Eu consegui subir. Conseguiu, mas deu ruim. Eu reposicionei ele, foi lá pra baixo. Mas você tem que dar um pouquinho pra frente pra você pegar o cheque. Ih, cai certinho. O Loic bem caladinho, ó. O Loic bem caladinho, ó. Ele foi, ele foi, ele foi, ele foi, ele foi. Eu vou complicar em cima da pista. Porra, bem caladinho, rapaz. Não, não tem nada não. Não tem nada não. Nossa, virei a pista. Caramba, eita misericórdia. Ele foi bem caladinho, ó. Cadê o Zóio, Loic? Tá na sua cola. Não sei, bicho. Vai acontecer alguma coisa com ele. Ele foi pra trás, hein? Não, por reposicionar, ele foi pra baixo. É porque você reposicionou lá atrás. Eu reposicionei lá na frente. Aí ele voltou lá na frente. Galera, então é isso aí. Corridinha do Klaus aí, mano. Corridinha boa, né? Meio que de rali com Hot Wheels, mano. Deixa aquele like aí. Deixa nos comentários na nota de 0 a 10. Se inscreva no canal. Deixa também se você vai assistir o Need for Speed. Um balde, se eu trazer... Prazer. Se eu trouxer aqui no canal pra vocês. Debrou? Tamo junto. É nóis. Valeu, falou. Até o próximo vídeo, ó. Fui.